Apocalipse, na igreja, não, mas de ótimo dizer aqui João, não prega, João ainda diz, e se alguém da igreja recebe os nossos, ele exclui da igreja João diz assim, porque ele gosta de ter a primazia, líder imaturo, ninguém pode brilhar mais do que eu aqui Irmão, mais estrago tem acontecido na igreja, por líderes imaturos do que pela falta de liderança, deixa eu provar meu ponto Em Atos 13, quando a igreja começa seu papel missionário, principalmente no meio dos gentios, dos não judeus Você olha Paulo e Barnabel, os caras chegam na cidade, pregam o evangelho, juntam um grupo de crente, dão gás para eles crescerem Aí de repente eles dizem, segura a onda aí, que nós vamos pregar o evangelho em outra cidade, aí eles vão para outra cidade Fala a mesma coisa, junta o grupo de crente, dão gás, deixa os novos convertidos e diz, segura a onda Eles saem, irmão, não tem pastor nem líder ainda Atos 14 diz que eles voltaram depois, estabelecendo os primeiros presbíteros dos crentes que amadureceram mais Quando eles saíram não tinham líderes, porque é melhor deixar sem liderança do que botar líder imaturo Mas porque essas verdades não estão sendo entendidas, a gente está vivendo, embora com posição de filho, com direito de filho Nós só estamos vivendo como escravos Nós não estamos vivendo a plenitude do que Deus tem A igreja deveria estar tomando essa terra de assalto em todas as áreas Deveria estar estabelecendo o governo de Deus Agora querido, Deus não pode entregar muito na nossa mão A maioria de nós, pastores, começa a crescer um pouquinho de nada, fica metido que só Você acha que Deus vai confiar tanta coisa na nossa mão? Sem estrutura, sem preparo? Não Não vai Eu fico me perguntando se quem está atrapalhando o grande avivamento é o diabo ou é a gente Porque nós nos recusamos a aceitar os processos de Deus para crescer Obrigado Obrigado Obrigado